Fala galera, Zé GDF aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. E cara, eu tava com uma dúvida, né, antes mesmo de alguém fazer essa pergunta. Que é como que eu posso botar aqui a caixa, o Banco do Brasil pra rodar aqui no OpenSUSE, tá? Tem uma maneira eficaz de fazer isso? E aí vem um comentário no YouTube que eu pensei, pô, que legal, então já que veio, agora eu vou pesquisar esse negócio. E eu descobri um jeito de fazer isso, tá? Na verdade funciona da seguinte maneira, o Caixa, o Banco Caixa e o Banco do Brasil, eles utilizam um módulo chamado Warsan, tá? Esse Warsan é disponibilizado pela mesma empresa e fornece pra esses dois bancos, tá? Então lá no Banco do Caixa, existe somente pra baixar com extensão .deb, que é para os Debian derivados aí da vida, tá? Debian e sistemas derivados aí, tá? Então não tem como lá pegar o Warsan de lá. Só que lá no Banco do Brasil, existe uma série de distribuições que eles disponibilizam, né, de pacotes lá. Então tem pra Fedora, pra OpenSUSE, tem pra Debian, tem pra outros caras lá, tá? Então vamos dar uma olhada como a gente faz essa instalação. Vamos fazer pelo modo mais prático possível pra você não se perder. Então a gente não vai usar o terminal aqui hoje, tá? Vamos dar uma olhada lá. Bom, primeiro passo, quero mostrar a caixa pra vocês e mostrar aqui como funciona, né? Então ao cessar aqui a minha conta, no caso, vocês vão ver que vai pedir aqui a senha, tá, tá, tá. E vai falar que não tem um módulo instalado e vai disponibilizar pra você um arquivo .deb, tá? Então aqui na caixa, se você quer usar a caixa como esse vídeo é feito pro caixa, então descarte essa possibilidade e vamos lá pro Banco do Brasil, tá? Uma coisa importante, sempre veja aqui se você tá na página correta, tá? Veja se tem o símbolo ali, o selo de certificado do Banco do Brasil, né? A gente envolve aqui dinheiro, então todo cuidado é possível. Bom, vamos pegar aqui, acesse sua conta, né? Acessar aqui esse negócio. Vai abrir essa tela aqui porque eu não tenho o Arsan instalado. Eu vou clicar aqui, ó, em página de diagnóstico de módulo de segurança. Vai abrir essa tela aqui. Tá meio lento hoje a minha internet, esse canal aqui é um avião, né? Vai abrir essa página aqui, tá? O que você vai fazer? Vai dar aqui, ó, voltar para a página inicial. A gente vai voltar para a página inicial, antes de mais nada, tá? Vai abrir essa tela aqui, ele vai dizer que o modo de segurança não tá presente, né? Então tá já confirmando o sistema operacional Linux. Estou com o Chrome, né? Tudo certinho. E a gente pode vir aqui embaixo, ó, dúvidas relacionadas, tá? Não consigo acessar o Internet Bank, o que eu devo fazer. Vai abrir essa página com as nossas distribuições. Olha só que massa. Então, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE e SUSI, tá? A gente vai clicar aqui nesse botãozinho aqui de download, né? 64 bits e tem para 32 bits. No caso aqui, o OpenSUSE não tem para 32 bits, nem o SUSI, tá? Só tem para 64, então vamos nessa coluna aqui de 64 bits e vai baixar um arquivo .rpm, tá? Vou dar aqui um manter mesmo, porque eu sei que é seguro. Bom, poderia fazer pelo terminal, usar o RPM para fazer essa instalação. Só que tem duas dependências, né? Ele depende lá do Python não sei o que e Python não sei o que. Eu sei que tem duas dependências. Então, para suprir tudo certinho, o que eu vou fazer? Eu só vou clicar aqui. Vou fazer no modo mais Nutella possível, tá? Cliquei e vai pedir a minha senha de root aqui. E ele vai já verificar as dependências tudo certinho, que é através desse programa aqui, né? Do IAST2, tá? Vamos esperar aqui ele fazer a atualização, né? Inicializar tudo certinho. Esperamos mais um pouquinho. Aê! Já está abrindo. Essa ferramenta aqui é feita com Ruby, para quem não sabe, tá? Bom, aqui está o pacote. A gente pode ver os dados aqui, as dependências. Então, ele tem duas dependências aqui, né? Que eu já tinha dado uma olhada. Isso aqui são os requerimentos e tal. Aqui está tudo tranquilo. Mas eu sei que tem duas dependências aqui necessárias mesmo, que é o Python, né? Duas versões do Python, eu não sei o que é. Bom, vou clicar aqui, está tudo certo. Vou marcar como instalar. Eu acho que já está marcado como instalar esse negócio aqui, né? Vou puxar aqui meu webcam para cima. E vamos dar um aceitar lá embaixo, ó. Aceitar. E ele vai começar a instalar o pacote. É a coisa mais fácil do mundo, cara. Mais fácil que isso. Ó, o pacote Swartz está corrompido. Ele está falando que falha na integridade, tá? Aqui no caso. Aqui eu já dei uma olhada. Não tem nada aqui que possa ser complicado. Então, eu vou dar um ignorar mesmo. E ele vai ser instalado, tá? Se você ficar meio cabreiro com essas casas aí, então descarte essa possibilidade. Mas aqui é tranquilo, tá? Está tudo tranquilo. A gente está baixando uma fonte segura. Qualquer coisa é só ir lá no Banco do Brasil e falar. Tinha um milhão na minha conta. Eu quero que vocês botem-se um milhão de volta na minha conta. Vamos deixar aqui baixando. Já baixou. Ele está instalando agora o pacote. Baixando não. Na verdade, ele está instalando o pacote, né? Beleza. Instalação concluída. Ele mostra aqui o pacote, estatística, tudo certinho, os detalhes. Vou dar um concluído aqui embaixo. E pronto, cara. Só isso. Posso fechar aqui. Vou abrir de volta o meu Chrome, que é necessário, né? A gente abrir de volta o browser. É reiniciar, na verdade. Bom, vou entrar no caixa aqui. Eu não vou entrar na minha conta, né, cara? Porque eu não quero que ninguém venha contar o saldo da minha conta, né, cara? Mas está aqui. Agora ele vai acessar de boa, tá? Deixa eu só entrar aqui com meus dados rapidão, tá? Eu vou dar uma pausa para isso, né? Porque eu não quero que ninguém venha meu usuário. Já volto aí. Beleza. Então está aqui, ó. Funcionado, tá? Modo segurança caixa aqui, ó. Ok. Está instalado. É só dar uma acessada aqui e acessar a conta, tá? Eu não vou acessar porque é uma questão aí de integridade, né? Eu não sou bobo. Mas está tudo certo. Agora já está funcionando quanto aqui no caixa e no Banco do Brasil. Eu não sei se tem mais lugares, mais bancos aí que utilizam o Arsan, tá? Mas se eu utilizo, é da mesma empresa. E se é da mesma empresa, então vai funcionar. Beleza? Essa é a dica de hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça do like. Não se esqueça aí dos meus cursos que eu tenho disponibilizado lá no slackjef.com.br. Dá uma olhada lá que os cursos bem em conta para você. Fechou? E se inscreve no canal se você gostou do vídeo aqui que tem... A gente usa Slackware e agora está usando aqui brincando como pensou-se. Fechou? Esse seu último vídeo está bem legal. Abraço a todo mundo e fui! Eita nóis! Agora vamos dar uma olhada nos milhões da conta.